O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Vanessa Siqueira. O curso é sobre direito financeiro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br Oi gente, meu nome é Vanessa Siqueira. Na aula de hoje vamos abordar a questão dos créditos orçamentários, fazendo um cotejo com os créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários. Bom, o que fizemos até agora? Um resuminho, um pequeno resumo das nossas aulas. A primeira aula versou sobre discriminação de rendas, abarcando a atribuição de competência e a repartição de receitas. Na segunda aula, nós falamos a respeito das receitas públicas, fazendo um contraponto das receitas com a lei de responsabilidade fiscal. Expusemos aqui o conceito de receita, a classificação da receita quanto à origem e depois discorremos acerca das renúncias de receita. Bom, na aula passada falamos sobre orçamento, a questão do orçamento e planejamento. Abordamos aqui a natureza jurídica das leis orçamentárias, falamos sobre a dinâmica sistêmica das leis orçamentárias, do PPA, da LDO e da LOA. Depois, no finalzinho, abordamos a tramitação parlamentar do orçamento. Na aula de hoje, como eu vinha dizendo, vamos expor a questão dos créditos orçamentários e adicionais. Começando aqui pelos créditos orçamentários. Bom, gente, crédito orçamentário é a dotação incluída no orçamento para o atendimento das mais variadas despesas do Estado. Então, o que seria uma dotação orçamentária que integra o crédito orçamentário? Dotação, gente, é igual à quantidade de recursos previstos. Essa previsão constante na lei orçamentária pode vir ou não a se materializar. Então, por exemplo, uma lei orçamentária, a lei orçamentária anual, ela dispõe de vários créditos orçamentários, de várias dotações orçamentárias. Então, dotação orçamentária, um exemplo, para a saúde, R$ 10,00, dotação orçamentária para infraestrutura, R$ 15,00, dotação orçamentária para segurança pública, R$ 1,00, depois dotação orçamentária afeta ao pagamento de pessoal, R$ 50,00. Então, essa é a nossa lei orçamentária. Mas o que acontece? Pode ocorrer de, no transcorrer do exercício financeiro, uma determinada dotação se revelar insuficiente. Pode acontecer também de, no transcorrer do exercício financeiro, uma dotação não existir, surge uma necessidade nova que poderia ter sido prevista, mas que não se previu na lei orçamentária. Então, nós não temos dotação para atender àquela despesa oriunda de uma necessidade nova. Pode acontecer também de despesas imprevisíveis e urgentes e surgirem. Então, isso é normal. Ora, isso demandaria a alteração da própria lei orçamentária. Então, a lei orçamentária, ela é sim passível de ser modificada, de ser alterada. Mas, como a lei orçamentária é alterada? Vejam vocês, eu disse na aula passada que a iniciativa das leis orçamentárias pertence ao chefe do executivo, pertence ao prefeito, ao governador, ao presidente. Bom, então, o chefe do executivo é que vai executar a despesa pública, o próprio nome está a denotar, o próprio nome está a acusar. Então, vamos imaginar que no transcurso do exercício financeiro, o chefe do executivo depare com uma necessidade nova ou verifique, se certifique que numa determinada área estão faltando recursos, aqueles recursos previstos originalmente, não se revelaram, não se revelam o suficiente. Então, o que ele vai fazer? Ora, o chefe do executivo, ele não pode, ainda que vislumbre a possibilidade de transferir recursos de uma categoria para outra, de uma programação para outra, de uma área para outra, ele não pode, ele próprio, transferir tais recursos. O que ele vai fazer? O que o chefe do executivo, na eventualidade de deparar com essas contingências, o que ele fará? Ele pedirá a autorização para o poder legislativo. Então, falando aqui de presidente da República e Congresso, o presidente executando uma despesa verificou que faltam recursos na área da saúde. Então, ele vai confeccionar um projeto de lei, vai submeter esse projeto de lei ao crivo do Congresso, pedindo para que seja suplementada a área da saúde em tantos reais. O Congresso vai acatar ou não? Geralmente, acata. O Congresso autoriza, seja aberto, um adicional suplementar, um adicional de reforço. E o que acontece? Com lastro, com base nessa autorização dada pelo Congresso, aí efetivamente é que o crédito será aberto. Então, só para resumir aqui, eu disse que uma lei orçamentária, obviamente, é passível de ser alterada. Mas essa alteração também demanda uma modificação nos interesses públicos, nos interesses que informaram a confecção, nortearam a confecção da lei orçamentária. Bom, o que eu estou falando aqui é que existem créditos orçamentários que revestem uma lei orçamentária, são as dotações orçamentárias e que, por vezes, essas dotações precisam ser modificadas à luz da dinâmica do interesse público. E, ora, entram nesta circunstância aqui os adicionais, de modo que os créditos adicionais nada mais são do que leis orçamentárias que modificam a lei orçamentária anual. Então, uma lei orçamentária anual, ela é modificada pelos créditos adicionais. Bom, eu digo o seguinte, uma lei orçamentária só pode ser, de forma legítima, modificada se, por ventura, o interesse público que norteou a confecção desta lei sofrer modificações. E nós bem sabemos que o interesse público é mesmo eminentemente dinâmico, ele é cambiante. Então, nas ocasiões nas quais o interesse público sofrer modificações, obviamente que uma lei orçamentária terá que ser alterada, terá que ser modificada, de sorte a que torne a se adequar ao interesse público. Então, ficamos combinados assim, uma lei orçamentária, ela pode, comumente, ser alterada desde que o interesse público que norteou a sua confecção também sofra algumas oscilações. E, obviamente, que a lei orçamentária vai demandar a aprovação de créditos adicionais, que nada mais são do que leis orçamentárias que modificarão a lei orçamentária anual. Falando aqui, propriamente, dos créditos adicionais, que são esses créditos que vão modificar a lei orçamentária, nós temos três. Então, existem, aqui no Brasil, três modalidades de créditos adicionais. Nós temos os adicionais suplementares, depois os adicionais especiais e, por fim, os adicionais extraordinários. A base legal dos adicionais, nós temos os artigos 40, barra 44, artigos 40 a 44, da lei 4.320, barra 64. Temos ali menções aos adicionais das três modalidades de adicionais. Bom, na Constituição, os adicionais estão plasmados no artigo 167, inciso 5. Isso no que se refere tanto ao adicional suplementar, quanto ao adicional especial e no que se refere ao adicional extraordinário. Nós temos o artigo 167, parágrafo terceiro, também da Constituição da República. Então, aqui, só para rebater. A base legal, artigos 40 a 44, da lei 4.320, barra 64, que é aquela lei que traça as normas gerais de financeiro e nós temos, à luz da Constituição, os artigos 167 e 5, para os adicionais suplementares e especiais e 167, parágrafo terceiro, para os adicionais extraordinários. Bom, gente, abordando agora cada um dos adicionais minudentemente. Com relação ao adicional suplementar, bom, o adicional suplementar, o próprio nome está a denotar, a acusar, o adicional suplementar, ele visa reforçar dotações orçamentárias. Então, se temos aqui adicionais referentes a reforços de dotações orçamentárias, é intuitivo nós concluirmos no sentido de que a dotação orçamentária já exista. Então, aquele caso, recursos previstos para municiar a área da saúde, 30 reais, mas o executivo, ao longo do ano, verificou que os 30 reais se revelaram insuficientes. Então, nós teremos que complementar, suplementar a área da saúde. Esse primeiro adicional, atenção, ele se dirige ao reforço de dotação orçamentária. Se é reforço, isto quer significar que a dotação orçamentária já existe. Coloquem aí, repetindo o artigo 167, inciso 5 da Constituição da República. Ora, com relação aos adicionais especiais. O adicional especial, ele visa satisfazer uma necessidade nova. É uma necessidade que teria surgido no transcorrer do exercício financeiro. Só que percebam, essa necessidade é nova. E se é uma necessidade nova, nós não temos dotação orçamentária específica para atendê-la. Então, o que vai acontecer aqui? O adicional especial, ele não vai reforçar. Ele vai criar na lei orçamentária uma dotação própria, uma dotação nova. Verifiquem que, com relação ao adicional especial, nós temos uma despesa que poderia, sim, ter sido objeto de previsão. Mas, não se previu. Então, nós não temos algo aqui que possa ser concebido, encarado como urgente. É apenas uma necessidade nova que surgiu no transcorrer do exercício financeiro e não há qualquer dotação orçamentária para o atendimento desta necessidade. Razão por quê? A lei orçamentária terá que ser modificada para que nela seja enxertada uma dotação orçamentária própria destinada a atender a essa necessidade nova. Então, esse aí é o crédito adicional especial. Eu paro um pouquinho aqui para fazer um cotejo entre o adicional suplementar e o adicional especial. Por quê? Porque aqui nós temos o mesmo íter. Aqui o chefe do executivo, quando depara com a necessidade de suplementar uma dotação orçamentária, ou quando ele depara com uma necessidade nova, demandando a criação de uma dotação orçamentária própria, o que ele vai fazer? O que o chefe do executivo vai fazer? Porque, vejam bem, quem está executando o orçamento nos termos daquela autorização que foi dada pelo poder legislativo é o executivo. Então, ele é que se certificará acerca de uma falta, acerca da ausência de recursos, acerca da necessidade de complementação, de suplementação. Então, nessas duas ocasiões, nas ocasiões afetas, é tanto a abertura de adicional suplementar quanto a abertura de adicional especial, o que acontece? Aqui, o chefe do executivo, ele vai confeccionar um projeto de lei, depois submeter esse projeto de lei à análise do poder legislativo. O poder legislativo, por sua vez, ele autoriza a abertura do adicional e, efetivamente, o adicional é aberto nos moldes daquela autorização dada pelo poder legislativo. Então, nós temos aí ou o adicional de reforço, que é o suplementar, ou o adicional especial, que visa criar uma dotação orçamentária própria para satisfazer uma despesa específica. O íter, o procedimento a ser seguido aqui é rigorosamente o mesmo. Então, o que nós temos, confecção de projeto de lei, submissão do projeto de lei, a análise do poder legislativo, depois poder legislativo autoriza a abertura e a abertura, por fim, dar-se-á nos moldes tais como o poder legislativo autorizou. Bom, nós temos um detalhe aqui com relação ao crédito suplementar, mas esse detalhe eu vou abordar depois da nossa perguntinha. Vamos à primeira pergunta. Em que ocasião a alteração de uma lei orçamentária pode ser concebida como ilegítima e constitucional? Eu disse há poucos minutos atrás que uma lei orçamentária que é confeccionada à luz do interesse público, que é confeccionada à luz do princípio democrático, à luz da legitimidade, uma lei orçamentária, ela pode sim ser suscetível de alteração. Aliás, são muitas as alterações perpetradas, levadas a efeito na lei orçamentária. Essas alterações são levadas a cabo por intermédio da abertura dos adicionais, créditos adicionais, que nada mais são do que leis orçamentárias que derrogam a lei orçamentária, que revogam parte da lei orçamentária. Mas, verifiquem, eu havia exposto isto há pouco. Uma lei orçamentária, ela só pode ser alterada de forma legítima caso haja modificação no interesse público. Nós sabemos que o interesse público norteador da confecção da lei orçamentária, ele é eminentemente dinâmico, ele é mesmo cambiante. Agora, uma lei orçamentária, ela só pode ser alterada se, porventura, nós depararmos também com modificações havidas no interesse público. Porque em todas as ocasiões, percebam, nas quais uma lei orçamentária é alterada, sem espeque, sem guarida no interesse público, nós temos uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque, neste caso, o princípio do planejamento, ele é afrontado, ele é vilipendiado. Nós expusemos aqui aquela questão do PPA. A população, nas urnas, ela, em tese, escolhe o seu PPA. Por quê? Porque nós, da população, não votamos em candidatos. Nós votamos em programações. Então, aquela programação eleita, aquela programação escolhida pela população nas urnas, ela tende a se transmutar, obviamente, retiradas alguns detalhes, ela tende, retirados alguns detalhes, ela tende a se transmutar em plano plurianual. O governante, que é eleito com lastro numa programação, ele não pode, depois de eleito, rechaçá-la, ignorá-la. Sob pena de estarmos aqui vivenciando um verdadeiro estelionato eleitoral. Isso, por óbvio, no sentido conotativo, no sentido figurado. É um estelionato. Então, percebam, a partir deste arcabouço aqui, que eu acabo de colocar, no sentido de que o PPA, ele é oriundo da escolha que a população faz nas urnas. Ora, o que temos é o seguinte, uma lei orçamentária, no momento em que é confeccionada, deve-se ater aquele interesse público que está lá embutido no plano plurianual. Eu disse que as leis orçamentárias, atenção, elas vão materializando, vão executando, ano a ano, aquele planejamento, escolhido pela população, consubstanciado no PPA. Vejam, uma lei orçamentária também é resultado da escolha da população, porque uma lei orçamentária representa um quarto daquilo que está no PPA. Lembrando que o PPA, ele só ganha vida, ele só é executado por intermédio da LOA. Então, é a LOA que vai materializar, concretizar aqueles planos, aquelas metas, aquelas diretrizes estampadas no PPA. Então, vejam, se a LOA é resultado da execução de um quarto do PPA, a LOA, por óbvio, ela é confeccionada também à luz do interesse público. E se alteramos a LOA sem que o interesse público norteador de sua confecção tenha sido alterado, nós temos uma violação frontal ao princípio do planejamento, que é um princípio constitucional orçamentário expresso, vem lá consubstanciado no artigo 165, parágrafos 1º, 2º e 5º. Então, percebam que aqui a alteração da lei orçamentária, ela só se pode dar nos moldes tais do interesse público. Se o interesse público acusar alguma necessidade, se o interesse público sofrer oscilações, aí é que o chefe do executivo pode pensar em elaborar, confeccionar um projeto de lei tendente a alterar a LOA e adequar com isso a LOA aquelas modificações a vidas no interesse público. Vamos continuar aqui a nossa abordagem. Eu vinha expondo as características afetas ao adicional suplementar e ao adicional especial. Disse que, para a abertura de ambos os adicionais, o chefe do executivo teria que se submeter ao mesmo íter procedimental, à mesma trajetória. Mas eu vinha dizendo também que, com relação ao adicional suplementar, havia um pequeno detalhe a ser considerado. Bom, gente, de acordo com o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição da República, o que pode acontecer? Ora, uma lei orçamentária, ela, excepcionalmente, pode agasalhar um dispositivo contendo uma autorização dirigida ao poder executivo, no sentido de que o poder executivo, por decreto, ele próprio, por decreto, abra diretamente e observando algum limite, créditos adicionais suplementares. É isso mesmo. O que eu disse é que uma lei orçamentária pode agasalhar um dispositivo que contém uma autorização. É uma autorização dirigida ao chefe do executivo, no sentido de que o chefe do executivo possa abrir, por decreto, dentro de um determinado limite, um limite que pode ser expresso em reais ou em porcentagem, créditos adicionais suplementares. Vejam que aqui nós não temos exceção alguma ao planejamento ou ao princípio da legalidade. Por que não há exceção? Porque, percebam, o chefe do executivo, ele está aqui agindo dentro de uma autorização que lhe foi dada pelo próprio poder legislativo no momento em que aprovou a lei orçamentária. É como se o poder legislativo, que transmutou o projeto de lei orçamentária em lei orçamentária, é como se o poder legislativo estivesse dizendo, o executivo, você pode, para evitar maiores burocracias, sair abrindo, se quiser suplementar dotações orçamentárias, sair abrindo adicionais suplementares. Só que, ora, você fará isso por decreto e até determinado limite. Nestas circunstâncias, o executivo, você não precisa confeccionar um projeto de lei, submeter o projeto de lei à análise do legislativo, aí o legislativo aprova e depois a abertura vai se dar nos termos da autorização. Nada disso. Se você, executivo, quiser reforçar dotações orçamentárias, para que evitemos maiores burocracias, você pode lançar mão do decreto. Então, é um decreto que vai reforçar dotações orçamentárias, mas um decreto que pode ser utilizado até um determinado limite. O limite é necessário porque, do contrário, o executivo não precisaria do poder legislativo para ter qualquer autorização em termos de suplementação. E isso violaria o princípio da separação dos poderes, que está lá consubstanciado no artigo 2º da Constituição da República, e é cláusula pétrea. Então, é óbvio que essa autorização para que o executivo lance mão do decreto e saia abrindo adicionais suplementares, adicionais de reforços, é lógico que isso é limitado. Então, o que pode acontecer? O chefe do executivo, se quiser reforçar determinada dotação orçamentária, o que ele faz? Ele lança a mão do decreto, ele lança a mão do decreto, e esse decreto, ele não vai ser de cara submetido ao crivo do poder legislativo. Ele sai reforçando as dotações, só que se ele esbarrar no limite, geralmente de 30%, de 20% da receita, esbarrou no limite, se o executivo novamente quiser reforçar alguma dotação orçamentária, o que ele vai fazer? É óbvio que ele não mais poderá se valer do decreto, porquanto exaurido o limite. Então, nesta circunstância de o executivo ter utilizado o decreto para reforçar dotações orçamentárias e ter exaurido o respectivo limite, aí se ele quiser, repito, abrir novos adicionais, ele terá, sim, que tornar a confeccionar o projeto de lei, vai submeter esse projeto de lei à análise do legislativo, o legislativo vai aprovar a abertura do adicional respectivo, e aí o adicional suplementar será aberto nos moldes tais daquela autorização dada pelo poder legislativo. Então, essa prerrogativa conferida pela Constituição ao poder executivo, no sentido de que uma lei orçamentária possa agasalhar um dispositivo contendo essa autorização ao executivo para que ele possa abrir créditos suplementares por decreto, isso se dá de forma limitada. Bom, gente, falamos aqui dos adicionais especiais e dos suplementares. O suplementar com esse detalhe, com essa possibilidade de ser aberto até determinado limite, ainda por decreto, por parte do executivo. Bom, mais alguma coisa a respeito desses adicionais. Bom, gente, se o chefe do executivo achar por bem propor a alteração da lei orçamentária, achar por bem propor a abertura ou de um adicional de reforço, ou de um adicional destinado a criar uma dotação que ainda não existe, o que o executivo tem que fazer? Ele deve, de antemão, demonstrar no projeto de lei, demonstrar de onde serão retirados os recursos que municiarão tanto a abertura de adicional suplementar quanto a abertura de adicional especial. Bom, no momento em que ele propõe a abertura de um adicional especial, que serve para criar uma dotação destinada a atender uma necessidade nova, o executivo, já no projeto, deve demonstrar de onde sairão do orçamento os recursos que municiarão os respectivos adicionais. Então, essa é uma exigência, tanto da lei quanto da Constituição. Os recursos serão retirados de algum lugar para municiar tanto os adicionais suplementares quanto os adicionais especiais. Bom, exposto aqui o íter referente à abertura, tanto do adicional especial quanto do adicional suplementar, vamos falar agora dos adicionais extraordinários. estes são bastante peculiares, tá? Bom, antes de começarmos a discorrer sobre os adicionais extraordinários, vamos aqui à nossa segunda pergunta. Bom, gente, com relação a essas características que separam o adicional especial do adicional extraordinário, eu vou sobre elas discorrer agora. Agora, eu disse que o adicional especial, ele se prestava a criar uma dotação orçamentária específica para atender a uma necessidade nova, né? Uma necessidade que surgiu no transcorrer do exercício financeiro. Mas percebam, apesar de ser nova, essa necessidade não é urgente e não é uma necessidade que não poderia ter sido prevista. Era uma necessidade que poderia sim ter sido prevista, mas que não se previu. Então, não temos aqui uma despesa, atenção, imprevisível. Nós temos uma despesa não prevista. E com relação ao adicional extraordinário, dele eu iria começar a falar agora. Bom, com relação aos adicionais extraordinários, nós aqui temos uma peculiaridade, porque há uma exceção ao princípio da separação dos poderes, princípio consubstanciado no artigo 2º. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o adicional extraordinário, ele visa suprir, atender despesas imprevisíveis que se revelam urgentes. Então, percebam que o adicional extraordinário, ele se aproxima do adicional especial no seguinte item. Ora, aqui nós não temos dotação orçamentária própria para atender a necessidade respectiva. Então, percebam, no adicional especial, a lei que autoriza a abertura do adicional, ela cria uma dotação própria. Com relação ao adicional extraordinário, nós também temos a criação de uma dotação orçamentária própria. Então, nas duas ocasiões, não havia dotação orçamentária específica para atender a essas necessidades. Então, nisto, adicionais especiais se aproximam dos adicionais extraordinários. Bom, com relação ao adicional extraordinário, o artigo 62 da Constituição da República permite que o chefe do Executivo mexa no orçamento por intermédio de medida provisória. Aí, eu peço que vocês façam o link entre o 62 da Constituição da República e o artigo 167, parágrafo 3º, também da Constituição. Bom, aqui é interessante porque a Constituição, ela impede que medida provisória verse sobre matéria orçamentária. Então, o MP não pode disciplinar matéria afeta a PPA, LDO, LOA, créditos adicionais, suplementares e especiais. Então, uma medida provisória não pode se prestar a esses fins. Aqui, excepcionalmente, a Constituição permite que o chefe do Executivo, lançando mão da medida provisória, abra um adicional extraordinário. Vejam, essa permissão, ela tem lastro na relevância, na urgência. Aqui estamos diante de despesas imprevisíveis, de despesas urgentes. Então, não dá tempo de o chefe do Executivo confeccionar um projeto de lei, depois submetê-lo à análise do Legislativo, depois o Legislativo autorizar e a abertura se dando nos termos da autorização. Ora, se isso fosse levado a efeito, certamente o problema que se quer combater já teria irrompido. De sorte que, neste caso, a Constituição, ela permite que o chefe do Executivo lance mão de uma medida provisória e abra o adicional extraordinário. É óbvio que essa permissão, ela se dá no que tange à área federal. Nos estados e nos municípios, o adicional extraordinário, ele será aberto por decreto, nos moldes tais como preconiza o artigo 44 da Lei 4.320, barra 64. Mas, é interessante aqui observar que nós temos algumas Constituições, por exemplo, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, algumas Constituições permitindo que o Executivo, deparando-se com despesas imprevisíveis e urgentes, o governador lance mão de medida provisória. Aí é o caso de a Constituição fazer remissão ao artigo 167, parágrafo 3º da Constituição da República. Então, é a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de 89, fazendo remissão a esse artigo da Constituição da República, 167, parágrafo 3º, que faz alusão à medida provisória. Então, o chefe do Executivo, voltando lá às características dos adicionais extraordinários, o chefe do Executivo, na eventualidade de deparar com despesas urgentes, imprevisíveis, o que ele vai fazer? Ele vai lançar mão da medida provisória e vai abrir o adicional extraordinário. E aí nós temos o íter, a trajetória normal, regular da medida provisória, que vem disciplinada no próprio artigo 62. Mas, percebam, gente, com relação à utilização de medida provisória para abrir adicionais extraordinários, nós temos aqui hipóteses limitadas. Eu peço que vocês anotem aí duas adins que, sob esse prisma, foram paradigmáticas. Uma é adin 4048, a outra é adin 4049. Por que eu disse que essas adins foram adins paradigmáticas? Porque, vejam, percebam, antes o que se dizia, ora, o chefe do Executivo, ele dispõe de uma margem de manobra para lançar mão de MP no sentido de que abra um adicional extraordinário. Então, aquele rol, tem um rol lá no artigo 167, parágrafo terceiro, aquele rol seria um rol exemplificativo. Nada mais incorreto, gente. O próprio Procurador-Geral da República, no bojo dessas adins, foram adins originalmente ajuizadas contra a MP e depois a MP foi convertida em lei e, verifiquem, a adin não perdeu o objeto. Mas, vejam, o Procurador-Geral da República, no bojo dessas adins, ele achou por bem considerar aquele rol do artigo 167, parágrafo terceiro, um rol exemplificativo. De feito, o que nós temos lá no 167, parágrafo terceiro? O presidente da República, o chefe do Executivo, ele pode lançar mão de medida provisória para abrir créditos adicionais extraordinários para atender despesas tais como calamidade pública, comoção interna e guerra. Bom, por que esse rol é deflagrado pelo como, por essa preposição? O que acontece? O Procurador-Geral da República convencionou que este como estaria dando início, estaria deflagrando um rol exemplificativo. De sorte que, nesta circunstância, haveria uma certa discricionariedade do chefe do Poder Executivo em utilizar medida provisória para abrir adicionais extraordinários. Bom, então o que começou a acontecer aqui no Brasil? O chefe do Executivo, o presidente, começou a lançar mão de MP para abrir créditos adicionais extraordinários, vejam vocês, pasmem, para suprir gastos eleitorais, que é medida absolutamente ordinária. Aqui no Brasil, então, que eleições ocorrem pelo menos em dois anos, é um escárnio nós acreditarmos que gasto eleitoral é algo que não se possa prever. Bom, aquele rol do parágrafo terceiro do artigo 167, que dá aso à abertura de adicionais extraordinários por intermédio de MP, obviamente que não pode ser um rol exemplificativo. Esse é um rol números clausos, é um rol taxativo, um rol fechado. Também pudera. Estamos aqui diante de uma exceção. E as exceções, isso é regra básica de interpretação, tem que vir expressamente previstas na lei, expressamente consignadas na lei. No caso aqui, na lei maior. Então, as exceções, a par de terem que vir expressamente consignadas na lei, elas devem comportar interpretação restritiva. E aqui, percebam, estamos diante de uma exceção a uma cláusula pétrea. Estamos diante de uma exceção à separação dos poderes. Então, não poderíamos adotar entendimento diverso, acerta o Supremo quando diz que o rol ali do 167, parágrafo terceiro, que dá aso à abertura de adicional extraordinário por medida provisória, é um rol taxativo. De modo que, fora daquelas hipóteses, guerra, calamidade pública e comoção interna, o chefe do Executivo, de maneira alguma, pode se valer de medida provisória para mexer no orçamento. Então, o Executivo, fora dessas hipóteses, ele terá que confeccionar um projeto de lei, submeter o projeto de lei à análise do Poder Legislativo. Aí, o Poder Legislativo autoriza a abertura e, por fim, a abertura dar-se-á nos termos dessa autorização. Perfeito? Então, nós temos aí as três classes de adicionais, só para rebater, o adicional suplementar visa reforçar dotações orçamentárias já existentes, o adicional especial visa satisfazer despesas novas, despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica e o adicional extraordinário, ele visa satisfazer despesas imprevisíveis e urgentes. Com relação ao adicional suplementar, nós temos aí o artigo 167, inciso 5 e também o 165, parágrafo 8º. Com relação ao adicional especial, temos o 167, parágrafo 3º, lembrando que os adicionais nada mais são do que leis que vão derrogar, que vão revogar parte da lei orçamentária a serem utilizados nas ocasiões nas quais o interesse público acusar necessidade. Do contrário, nós temos aqui uma violação flagrante ao princípio do planejamento. Vamos à nossa terceira e última pergunta. A abertura de crédito adicional extraordinário pelo chefe do Poder Executivo pode ser materializada à luz de uma análise de conveniência e oportunidade? Bom, eu acabei de falar a respeito deste assunto. É lógico que o Poder Executivo não pode lançar mão de medida provisória para abrir adicionais extraordinários à luz de uma análise acerca da conveniência e oportunidade. Por quê? Porque, neste caso, o chefe do Executivo está adstrito, está vinculado àquelas hipóteses arroladas de forma fechada no artigo 167, parágrafo 3º. Então, nós temos aqui uma exceção ao princípio da separação de poderes, exceção a uma cláusula pétrea. Esse princípio vem consubstanciado no artigo 2º da Constituição da República, de modo que o chefe do Poder Executivo pode, sim, lançar mão de MP para mexer no orçamento, mas na eventualidade de estar diante de uma despesa relacionada à calamidade pública, comoção interna e guerra. Apenas isso. Bom, gente, partindo aqui para o nosso resumo final. Bom, vamos rebater tudo o quanto expusemos nessa aula de hoje. Falamos aqui sobre créditos orçamentários e créditos adicionais. Bom, os créditos orçamentários são dotações orçamentárias constantes na loa tendentes a atender às mais variadas despesas do Estado. Uma dotação orçamentária é igual à quantidade de recursos financeiros previstos. Perfeito. Só que há situações nas quais esses créditos orçamentários constantes nas leis orçamentárias precisam ser alterados. Por quê? Porque aquela previsão original se revelou insuficiente ou surge no transcorrer do exercício financeiro uma despesa que não se previu ou deparamos com uma despesa imprevisível que se revele urgente. Então, percebam, nestes casos nos quais falta dinheiro para suprir uma determinada área, nos casos nos quais nós não temos dotação orçamentária própria para atender a uma despesa específica, nós recorremos aos créditos adicionais. Então, percebam que créditos adicionais nada mais são do que leis orçamentárias que vão derrogar a lei orçamentária anual. Se uma lei orçamentária é alterada, sem guarida, sem espeque no interesse público que norteou a sua confecção, nós temos uma flagrante violação ao princípio do planejamento. Então, leis orçamentárias, como eu disse há pouco, poderão ser alteradas, desde que modificações interfiram também no interesse público. E nós sabemos que o interesse público é eminentemente dinâmico, ele é mesmo cambiante. Bom, nas ocasiões nas quais as modificações no interesse público surgem, temos que alterar a lei orçamentária de sorte a que ela torne a se adequar ao interesse público norteador de sua confecção. Vejam, os créditos adicionais, eles entram exatamente aqui. Nós temos créditos adicionais que vão revogar parte da lei orçamentária, que vão derrogar a lei orçamentária para adequar a lei orçamentária às modificações havidas no interesse público. Com relação aos adicionais, como nós expusemos há pouco, nós temos três modalidades. Nós temos o adicional suplementar, que visa reforçar dotações orçamentárias. Se eu estou aqui falando de reforço de dotação orçamentária, eu estou falando de necessidade de complementar uma dotação que já existe. Então, por exemplo, a área da saúde, os recursos previstos para municiar a área da saúde com o tempo, no transcorrer do ano, se revelaram insuficientes. Então, vamos pensar aqui na abertura de um adicional suplementar. Vamos colocar mais dinheiro na área da saúde. Ou o adicional especial. O adicional especial, ele visa atender necessidades novas. São necessidades surgidas no transcurso, no transcorrer do exercício financeiro. Necessidades para as quais não haja dotação orçamentária própria. Vejam, aqui nós temos uma necessidade que não foi tomada em conta pela lei orçamentária, uma necessidade, portanto, não prevista. Mas ela poderia ter sido prevista? Poderia, mas não se previu. Não temos nenhuma despesa aqui que se revele urgente. Apenas uma necessidade que surgiu no transcorrer do ano, para a qual não há qualquer dotação orçamentária. De modo que o adicional especial, ele vai criar esta dotação orçamentária específica, dirigida a satisfazer essa necessidade que acabou de surgir. E, por fim, com relação aos adicionais extraordinários, nós temos créditos que visam atender despesas imprevisíveis e urgentes. São aquelas despesas relacionadas a calamidades públicas, comoções internas, guerras. Então, neste caso, atenção, o íter a ser perseguido é diferente. Aqui, o próprio chefe do executivo, e essa é uma exceção à separação dos poderes, o próprio chefe do executivo, ele pode lançar mão de medida provisória, vai utilizar a medida provisória para mexer no orçamento. De modo que, por intermédio da MP, o chefe do executivo, ele vai abrir o crédito adicional extraordinário. Então, aqui, o chefe do executivo, ele tem essa prerrogativa. Mas, a prerrogativa só pode vir à lume se, porventura, estivermos diante de despesas relacionadas a calamidade pública, guerra ou comoção interna. Aquele rol que está consubstanciado no parágrafo terceiro do artigo 167. Com relação aos demais adicionais, vocês já sabem, nós temos um íter específico, tanto para o adicional suplementar, quanto para o adicional especial. Aí, o executivo, que está, como o próprio nome, acusa a executar a despesa pública, ele se certifica de uma carência de recursos ou depara com uma necessidade nova, faz o que? Confecciona projeto de lei, submete o projeto à análise do poder legislativo, o poder legislativo autoriza a abertura e, no final, a abertura dar-se-á nos moldes da autorização do legislativo. Então, com relação tanto ao adicional especial, quanto ao adicional suplementar, seguindo esse íter, relação ao adicional extraordinário, nós temos aí a possibilidade de o executivo utilizar a medida provisória. Bom, gente, ficamos por aqui com os adicionais. É isso, até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. E você também pode estudar pela internet.